Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Hoje a gente vai estar resolvendo um probleminha aqui Que saiu no nosso dado, né? Eu acabei me confundindo e fiz um dado de 5 posições E o dado tem 6 Um dos inscritos aqui que deu uma dica Ah, beleza, agora a gente vai ter que fazer, né? Bom, então vamos pro nosso código Bom, vamos mostrar como a gente deixou o nosso dado Você clica aqui e ele vai fazer um sorteio, né? Vai sortear de 1 a 5 Vai diminuir na velocidade De repente ele para Pra indicar o número ele fica piscando Belezinha? Então a gente vai ter que mudar tudo aqui Vamos lá Primeira coisa é adicionar mais dois LEDs, né? Os LEDs eles vão estar sendo ligados juntos e cruzados Vou adicionar mais dois LEDs aqui Tirar as labels Tentar ligar do jeito mais simples aí O pessoal entender O do meio vai direto Os de cima são cruzados E os dois que ficam no centro vão juntos Ah, assim ficou melhor Beleza, a gente tem o formato do dado aí Bem simples, né? E ainda sobrou um pino Bom, vou ligar o microcontrolador aqui Com os pinos invertidos Que a gente vai poder usar a sequência normal dessa vez Deixa eu colar um por cima do outro aqui Invertido Joia, joia O zero vai nos dois LEDs O um vai no do meio E assim por diante O botãozinho vai na saída 4 E a gente ainda tem o reset se quiser usar Eu vou deixar ativado aqui E vamos para o nosso código Bom, aqui no código a gente precisa trocar o pino do botão, né? Agora vai ser o número 4 O start O laço fora é normal Vai contar de zero até 4 E na hora de sortear A gente vai sortear até 6, né? Tem um LED a mais agora Belezinha? Simples, né? Não tem muito o que fazer aqui Vamos aumentar 1 para o nosso vetor E diminuir a linha Vai ser de 7 por 4 Aqui eu vou estar removendo 1 Primeiro continua sendo zero Segundo vai ser o LED do meio Terceiro Vão ser os LEDs cruzados, né? Que é o número 2 E assim por diante Eu vou mostrar como é que funciona mais para frente Aqui a gente vai criar mais uma coluna, né? É um número a mais Colocar vírgula aqui O laço fora vai contar de zero a 4 Tudo normal E aqui eu removo esse mais 1 Belezinha? É isso aí, ó Zero, 1 É o nosso primeiro LED Eu ignoro o primeiro E 1 Ele vai acender O LED do meio Que é o LED 1 O número 2 0, 0, 0, 1 É o último, né? 0, 0, 0, 1 Esse aqui Vão acender os dois LEDs cruzados Que é o número 2 O número 3 aqui 1, 1, 0, 0 O pessoal já entendeu, né? 1, 1 Que são os LEDs cruzados Invertido E o próximo É o LED do meio E a gente tem o número 3 Beleza? Vamos para a próxima sequência O número 4 É o primeiro e o último São os LEDs cruzados Primeiro a gente tem os dois LEDs Esquerda e direita E em cima aqui os dois LEDs Direita e esquerda Belezinha? É o número 4 Aqui o número 5 1, 1 0, 1 Novamente, ó 1 1 É o do meio Ignora este E 1 A gente tem esses cruzados aqui É o número 5 E por último O número 6 1, 0 1, 1 Belezinha? É o primeiro São os dois cruzados Ignora o segundo Vai para o terceiro Que são os do meio Os centrais aí E por último Os da direita e esquerda Beleza? A gente tem o número 6 aí Joia, joia Bom, agora vamos ver Se o código funciona Vamos carregar ele E vamos testar Fazer o sorteio Está ele contando Todos os números, né? De 1 a 6 Ele vai parando Parando Selecionou o número 1 Vamos tentar de novo Hoje eu não estou com sorte Vou parando Beleza Número 2 Tentar outra vez Isso aqui é bacana Fazer uma plaquinha É um projeto bem legal Para o pessoal Estar praticando aí Número 3 Se quiser pode utilizar o reset Ele já está liberado E a gente aumentou E a gente aumentou O número de LEDs E ainda sobrou pino Bacana O número 4 aí É isso aí Espero que o pessoal tenha gostado Tenha entendido aí Uma mudança bem simples Agora sim O dado está completo Vamos continuar o nosso projetinho Do Space Invaders Até a próxima aí Galera Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri